NoTag Games de volta! Então gurizada, dessa vez aí trazendo essa informação pra vocês, um vídeo bem curto, só pra mostrar aí quais são os times que vão estar presentes aí na demo do FIFA 17. Estou ansioso demais pra jogar aí a demo do FIFA 17. Talvez seja liberada ainda hoje, não especificamente amanhã, porque na PSN da Nova Zelândia costuma aí ser lançado antes, às vezes a demo do FIFA. Então, logo que for lançada aí na PSN oficial, eu já vou estar trazendo a live pra vocês. Lembrando que eu tô com o Strike ainda no canal, então vai ser feita a live aí no canal secundário. Vai estar aí na descrição o link do canal, no Tag Vlog, então se inscrevam lá. E além aí dos times, também vai ter o The Journey, o modo história, o modo carreira aí do FIFA 17. A gente vai poder jogar um pouquinho aí pra ter aí o conhecimento de como vai ser esse modo história que tá tão aguardado aí por todos os fãs aí de FIFA 17. Então, o recado é esse, espero que vocês acompanhem, se inscrevam também no canal secundário aí pra não perder a live, porque logo que sair aqui o FIFA 17 eu já vou começar a live e não sei em que hora eu vou terminar. Vou começar com uma live gigantesca lá no canal secundário e depois eu posto aqui nesse canal o vídeo. Beleza? Então é isso aí gurizada, espero que vocês aí tenham gostado desse recado. Nos vemos no próximo vídeo, nos vemos na live. Forte abraço a todos e falou! E não se esqueçam de passar na loja aí da Game On Digital, que vai tá na descrição, com ótimos preços, o PES 2017, vocês não adquiriram ainda. Podem usar o cupom de desconto, que é no Tag PES 2017. Vai tá na descrição aí o cupom e também o link da loja. É só vocês aí passarem lá no site, colocar o cupom e comprar na pré-venda. E podem usar esse cupom também, qualquer outro jogo da loja. Deixem um gostei aí no vídeo pra ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda. E ativem as notificações pelo celular, clicando no sininho ali, pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então pelo computador, cliquem em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí